Você botou feitiço em mim Mas sofro muito quando vai-se embora Dessa maneira vou enlouquecer Eu quero sua decisão agora Eu sei que te amo, mas não vou ficar à sua espera Não brinque comigo, não me dê castigo Decida agora Eu sei que te amo, mas não vou ficar à sua espera Não brinque comigo, não me dê castigo Decida agora Você botou feitiço em mim Você me fez te querer demais Maltratou meu coração Também roubou a minha paz Eu fico muito feliz em te ver Mas sofro muito quando vai-se embora Dessa maneira vou enlouquecer Eu quero sua decisão agora Eu sei que te amo, mas não vou ficar à sua espera Não brinque comigo, não me dê castigo Decida agora Eu sei que te amo, mas não vou ficar à sua espera Não brinque comigo, não me dê castigo Decida agora Eu sei que te amo, mas não vou ficar à sua espera Não brinque comigo, não me dê castigo Decida agora Eu sei que te amo, mas não vou ficar à sua espera Não brinque comigo, não me dê castigo Decida agora Eu sei que te amo, mas não vou ficar à sua espera Eu sei que te amo, mas não vou ficar à sua espera